Olá pessoal, bem-vindo ao Detona Geek e como prometido estou aqui de volta para novas informações sobre leakers, né? Supostos novos pokémons, então fica até o final do vídeo, vamos lá! E pra começar o vídeo de hoje, pessoal, olha só! Ontem, né, saiu um novo trailer bem bonitinho de Pokémon Brilliant Diamond e Shiny Pearl, mostrando o passado, onde o Alex aqui, em 2006, jogava Pokémon Diamante e Perla e agora ele volta, depois de adulto, muitos anos depois, jogando os remakes, né? Um trailer muito bonitinho, nostálgico e traz muitas curiosidades. E uma das curiosidades desse trailer é mostrando que o personagem ainda está jogando com o Shincha, né? No ginásio, acho que o sétimo ginásio, lutando com o do ginásio de gelo. Olha só, e o jogo aqui já está muito avançado, não era pra ele estar mais com o Shincha, né? Ele era pra estar com já o Infernape. E aí, claro que isso já deu motivos pra comunidade sonhar e especular o porquê não mostrar as versões finais desses pokémons, né? Fica a indagação. Será que teremos novas formas para os estágios finais dos pokémons? Será que temos mega evolução pra esses pokémons? E é por isso que eles não estão mostrando as últimas formas desses pokémons, que todo mundo já sabe quais são as últimas formas e é que eu estou fazendo suspense pra quê, né? Bem, gente, eu acredito que não seja isso. Eu acho que é só questão de marketing mesmo, de vender a imagem dos pokémons iniciais fofinhos, bonitinhos, né? Eu acho que não é porque estão escondendo alguma última evolução secreta, não. Mas é o que as pessoas estão especulando e eu trago aqui pra vocês. E aqui, pessoal, já no final do trailer, mostra o Cyrus usando três pokémons, né? Ok? E também mostra aqui um cenário, né? O cenário que eles se encontram, que normalmente é da Team Galax, né? Talvez vai ser o cenário padrão deles. Agora vamos ver em quais momentos o Cyrus usa três pokémons. E aqui, pessoal, já dá motivo pro pessoal especular. Olha só, o Cyrus, ele só tinha o Ivaio na Spear Pila ou no Distortion World. Então, essa batalha pode ser no Spear Pila ou, então, pode ser no Distortion World, né? A gente não sabe ainda, mas o pessoal tá indagando. Aqui no Google Pad, ó, vamos ver que ele tem, ó, que ele tem três pokémons aqui na primeira batalha contra o Cyrus. Deixa eu ver quais são os pokémons que ele tem aqui, ó. Não tem o Ivaio nessa primeira batalha. Nessa batalha aqui tem quatro, nessa batalha aqui tem três em Platinum. Vamos ver quais são os pokémons, ó. Também não tem o Ivaio. Na Galact Boss, versão Platinum, que tem três pokémons, também não tem o Ivaio. Tem o Snilson, ó. No Distortion World... No Distortion World que ele tem o Ivaio, né? Mas ele não tem três pokémons. Aqui ele tem cinco. Então, as pessoas não estão sabendo ao certo. Que batalha é essa, né? Porque agora não tem nenhuma batalha que ele usa três pokémons. E que dentre os três tem o Ivaio. Então, as pessoas estão especulando. Será que eles modificaram o time deles dentro do jogo? Ou apenas foi pro trailer? E aí só vai saber mesmo quando sair o jogo. Mas aí o pessoal ficou bem animado. E falando em Cyrus, né? Tem uma cena aqui comparando o do último trailer de agosto. Né? Os gráficos. E mostrando o trailer de outubro. Já comparando aqui os gráficos do design do Cyrus. Olha só como ficou bem mais bonito, né? De agosto. Dando mais textura. Dando mais uma cor. Os cabelos também dá pra ver melhor. Com mais nitidez, né? Os brilhos do cabelo. Enfim, tá bem mais bonito. Cada vez o jogo tá se demonstrando cada vez mais bonito em cada trailer. E outra notícia agora, pessoal, que tá rolando aqui no Reddit, né? Que são supostos vazamentos dos de novas formas Rissui, né? Pro Voltorb. Que é essa aqui. Que seria um Pokémon baseado nas berries, né? Nas popcorns, na verdade. Que faz as Pokébolas. Do tipo planta fantasma, né? Outro planta fantasma. E aqui seria outra forma para o Bergmite, né? A gente não sabe também se essas imagens são fake ou não. Mas, por enquanto, considere-se como fake até ser revelado oficialmente. Mas já fica aqui uma curiosidade, né? Dessa nova forma de Rissui para o Bergmite. Que ele vai ser do tipo gelo metálico. E uma forma para o Voltorb. Rissui em Voltorb. Que vai ser do tipo planta fantasma baseado numa berry. As fotos realmente parecem bem reais, né? A pessoa que fez esses Pokémons, eu não estou achando um cara de fake. Eu acredito que pode ser verdade, sim. Mas a gente não deve levar isso como real, né? Até ser confirmado de verdade. E está faltando pouquíssimas semanas para o lançamento oficial. E antes do lançamento, é comum, duas semanas antes, uma semana antes, é comum que eles lancem alguma grande novidade. E isso já aconteceu em jogos anteriores. E o pessoal aqui no Reddit também não perdeu tempo. E já fez uma lista de datas, né? Mostrando o que foi revelado antes de duas semanas antes do lançamento dos jogos, né? E um exemplo aqui, pessoal, foi o lançamento, né? Antes do Horus. Ele revelou todo o episódio Delta. E que você poderia obter os Dioxys, né? E que algumas formas lendárias em Voltai. Isso pelo menos duas semanas antes do lançamento, né? De Horus. No Sol e Lua, revelou as outras bits remanescentes. E os Z-Movies para os iniciais. E novas Alula Forms, como o pós-jogo já revelado antes. E aqui, ó. Mais revelações duas semanas antes do lançamento de Sun and Moon. E também faltando duas semanas antes, em Ultra Sem Ultra Moon, também revelou a equipe Rocket no pós-game. Revelou o Z-Movie do Mimikio, né? E a volta dos Tutor's Movie. Então, tem muita coisa que pode ser revelada ainda duas semanas antes do lançamento. Em Let's Go, eles revelaram o Red, o Blue e o Green, como o resto do pós-game. Como os Masters Trainers, que tinham sido revelado antes. Então, o pessoal ainda tem muita esperança de que algum trailer com alguma novidade realmente relevante para os jogos de Brilliant Diamond Shire Imperial possam vir antes do lançamento. Como, por exemplo, Distorce World. Alguns eventos pós-game, como o Darkrai e o Shimeon. Mudanças na Battle Tower. E talvez coisas novas sejam altamente prováveis que ainda estarem incluídas nesses jogos. Então, gente, aqui é uma tradução, né? Feito aqui no site. Por isso que tá nesse português maldito. Mas, é isso, pessoal. Essas são as informações dessa semana. Sempre, como eu disse, toda semana tá tendo coisas novas. Então, se você não quer perder as novidades, né? Dos rumores, os leaks, os vazamentos. Porque muitas coisas podem ser mentiras, né? Mas também algumas são reais. E, ultimamente, tudo que tá vazando realmente tá acontecendo. Então, fica ligado nessas novas formas de pokémons. E, a qualquer momento, pode ter um trailer novo com alguma nova informação bombástica dos remakes. Tem gente que não tá descrente realmente que não vai ter mais nada de novo, né? Pros remakes. Mas, ainda tem gente que, como eu botei aqui na aba comunidade aqui do canal, tem muitas pessoas que estão esperando conteúdos extras, né? De Platio dentro dos remakes. Então, pessoal. Só resta nos aguardar. Especular que é muito bom aquecer nossos corações. Então, pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. E, até mais, pessoal. Bye, bye.